Agora, na liberdade, a mensagem do dia. Mensagem do dia. Até onde os nossos traumas podem nos travar? Hoje, me fiz essa pergunta, que é engraçado que ao tentar respondê-la, a minha vida passou em frações de segundos diante dos meus olhos. E ali, eu já tinha resposta, porque sei de todos os traumas que ainda me travam, me sufocam e me deixam tão inseguro sobre a vida e sobre mim. Ao longo dos anos, a gente internaliza muitas coisas que causam danos enormes. A gente guarda comentários que fizeram sobre o nosso corpo, sobre alguma cicatriz que temos na pele, mas o que não imaginam é que comentários assim deixam cicatrizes na alma. A gente guarda o que disseram sobre as nossas fragilidades e ao invés de acreditar que elas também podem nos fortalecer, a gente acredita em quem nem nos conhece tão bem. internalizamos as opiniões alheias sobre as nossas decisões, sendo que somos os únicos capazes de decidir por nós mesmos, porque somos únicos capazes de sentir o que acontece dentro de nós. A gente se prende em um relacionamento que não deu certo e acredita fielmente que todos os outros terão o mesmo final. A gente vai acumulando o que dói e deixa de ser quem a gente é porque acha que é errado ser assim. Até que uma hora a gente deixa de sorrir. A gente deixa de viver. Até que uma hora a gente para e não sai do lugar. Até tenta arriscar, mas tem medo demais pra isso. Tenta se encontrar, mas se perde em um labirinto de insegurança. Porque só a gente sabe o quanto merece ser feliz. Os traumas tiram a vida que há em nós e não deveriam. Porque a gente sabe que há muito o que viver ainda. Por isso, eu decidi ir contra eles. Fácil não é. Mas um passo de cada vez nos faz ir mais longe do que continuar no mesmo lugar. E ir contra o que nos dói é o que nos cura. Pense nisso. E procure ser feliz. Porque eu continuo acreditando muito em você. Liberdade. Mensagem do dia. Mensagem do dia.